Oi amigos, oi família! Hoje eu vou fazer o bolo fake da Liza e eu quero que vocês me acompanhem nisso. Bem, eu vou estar usando essas três caixas aqui, ó. Eu vi muitos vídeos na internet de como fazer com EVA, com... Eu vi muitos modelos de bolo e a maioria deles falava pra fazer com papelão ou com isopor. O isopor eu não encontrei, então se fosse pra fazer com papelão, achei que seria mais prático eu já comprar essas caixinhas, né? Vai ficar um bolo pequeno, mas eu acho que esse tamanho aqui tá ok. É só eu colocar em cima daquelas boleiras, né? Eu não sei como chama, que vai ficar um tamanho ok. Então eu vou utilizar essas três caixas. Eu fui comprar o EVA, só que aqui onde eu moro, eu ia comprar dois rosas e um branco. Só que só, é, grande assim e 2.5 centímetros, só tinha um rosa. Então eu precisei comprar mais dois, é, esses dois pequenos. Nossa, no vídeo tá parecendo que é a cor diferente, mas não é não, é a mesma, tá? É, eu comprei mais esses dois pequenos e eles são 4 milímetros. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui que é mais fino pra fazer as laterais. E esse aqui que é um pouco mais grosso pra fazer o topo. E comprei o branco também, porque eu vou fazer branco e rosa, tá bom? Então, ah, e eu vou utilizar também... Isso daqui eu ainda não sei se eu vou usar ou não, vocês vão acompanhar aqui durante o processo. É, comprei essa fita, comprei as meias pérolas, que isso daqui com certeza eu vou usar. E comprei essas flores, eu queria muito por essas flores, mas não sei se vai combinar. Vamos ver como vai ficar, tá bom? Então é isso, segue aí o passo a passo. Eu vou começar marcando todo o meu EVA pra depois eu recortar e começar a fazer a colagem. Então eu vou... Dessas três, essa vai ser rosa, branca e a pequenininha vai ser rosa também. Então essas duas vão ser rosas. Eu vou marcar aqui, né? Agora eu vou cortar as laterais, gente. E na hora de você medir aqui, já mede com o EVA estando aqui por cima. Porque como esse EVA tem 4 milímetros, então se você medir sem vai dar uma diferença no acabamento. Então pra ficar com acabamento legal, o interessante seria você já medir com o EVA. Tchau. 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 A mesma fitinha que eu cortei aqui, com um centímetro e meio, eu cortei com a mesma grossura e colei toda em volta. E também colei a meia pérola por cima. Então, o primeiro andar ficou assim. Aí, o segundo andar, eu encapei com o branco, né? Em cima também fiz o mesmo arremate com a meia pérola. Aperta bastante pra ela colar bem, tá? Senão ela solta. E embaixo fiz a mesma coisa. Eu colei uma tirinha de EVA rosa com a mesma espessura, um centímetro e meio. E nesse daqui eu colei a meia pérola pequena, ó. E agora eu vou colar esse laço. Eu fiz esse fundo aqui, mas eu tô em dúvida ainda se eu vou, ó, ficar assim, ó. Esse laço aqui, gente, ele é muito simples. Eu cortei uma tira, foi meio a olho, foi mais ou menos 10 centímetros por 4 de largura, mais ou menos. Eu não cheguei nem a medir. Eu cortei porque, na verdade, foi um teste. Só que como ele ficou bonito, eu vou usar ele mesmo. E você corta a tira, cola ela no meio, ó. O acabamento tá até bem feinho. Cola ele no meio e depois só dobra assim, ó. Aí cola essa fitinha pra arrematar. Acho que eu vou pôr só o laço. E eu vou colocar bem aonde eu fiz a emenda, que daí eu vou tampar. Ó. E agora aqui no topo, pra enfeitar um pouco mais, além da vela, eu vou colar essas três rosas. Eu vou colar elas com cola quente, vai ficar assim, ó. Eu só vou colar, tá? Não tem segredo. Eu vou colar e mostro como ficou. Gente, esse é o resultado final do bolo. Eu coloquei ele em cima desse suporte próprio pra bolo. E ficou assim, ó. Eu, particularmente, achei que ficou bem delicado e bem bonito. Eu vou mostrar bem de partinho pra vocês verem tudo, como ficou o acabamento. É, aqui atrás eu vou colar a vela, tá? Vou colar uma velinha aqui, que eu vou decorar com pérola também. Ficou assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí